Música Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram recurso de advogados que atuavam em uma causa envolvendo uma herança e tiveram os honorários por êxito reduzidos de ofício pelo juiz de primeiro grau. O contrato estabelecia 20% do valor do patrimônio obtido, o que foi reduzido para 10% quando ocorreu um aumento no valor a ser recebido pelo herdeiro. O valor patrimonial da herança foi de 300 mil reais, estimados inicialmente para 1,47 milhão. Com isso, os honorários consequentemente aumentariam de 60 para 294 mil reais. Mas o juiz de primeiro grau reduziu de ofício as verbas dos advogados e a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi considerada necessidade de proteger os interesses do herdeiro. Mas para a relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, ao contrário do que entendeu o Tribunal de Origem, não houve prejuízo ao menor e sim aumento substancial no valor da herança após o trabalho dos advogados. A ministra destacou ainda que o contrato estabelecido foi benéfico, já que condicionou a remuneração dos advogados a um evento futuro e incerto. Os ministros consideraram também que se trata de um ato de simples administração do inventariante que independe de autorização judicial. Assim, a terceira turma reconheceu a validade da cláusula contratual que estipulou os honorários de 20% após o êxito. Ele trata de um processo que os honorários são contratuais, os honorários pactuados, que eles têm alguns subtipos. Entre eles, os honorários pactuados, que são aqueles honorários de início, que o advogado cobra uma quantia para iniciar o trabalho. Existem os honorários de êxito, que é aquele que o advogado recebe se realmente tiver êxito na causa. Legenda por Sônia Ruberti